E existe alguma possibilidade de apresentação diferente de borderline? Sim, com certeza. Existem aqui, tem alguns tipos que são descritos, claro que classicamente isso não é muito ali... Não está dentro de uma classificação oficial. Mas a gente vê que tem principalmente os explosivos e os implosivos. Não necessariamente nesse momento de senso de justiça, de tudo, o paciente vai conseguir ter energia ou ter disposição para consolidar algum ato ali de buscar essa justiça. Muitas vezes ele vai guardar. E quanto mais ele guarda, mais acaba sofrendo com isso também. Porque acaba se remoendo, trazendo culpa, trazendo muitos sentimentos. Então tem esses tipos. Tem alguns que são mais realmente reativos e tem outros que são mais implosivos. Tem aqueles petulantes também, que tendem a responder muito intensamente. Mas eu costumo dizer que é como se fosse um agir no desespero. Imagina, se acorda, sua casa está pegando fogo. Eu vou sair correndo, vou pegar meus filhos, vou pegar minhas coisas, vou pegar o máximo possível. Se numa hora dessas, meu, alguém esbarrou, alguém se machucou, infelizmente é por conta daquilo que aconteceu. Mas quando passa esse sintoma, vê, puxa, peraí, minha casa não estava pegando fogo. Aí a pessoa vê que causou mal ao outro em algum momento, fica muito arrependido. Diferente dos narcisistas, dos psicopatas. É que a gente não vê isso muito acontecer. Você está falando uma coisa, por exemplo. Na minha cabeça, eu descreveria quatro sintomas muito básicos, que é a instabilidade. Instabilidade, eu acho que é o sintoma mais característico. Essa auto-percepção geralmente péssima, mesmo que a pessoa pareça arrogante, se mostre muito petulante, como você falou. Mas ali tem uma auto-percepção de si muito ruim, mesmo relacionamentos íntimos muito, muito difíceis. Quanto mais intimidade, mais dificuldade, porque aumenta a dependência. E aí fica naquela coisa de controlar, que fica muito difícil. E também a impulsividade, que aí pode ir para qualquer coisa. Agora, você está falando dos dois tipos, implosivo e explosivo? Eu concordo. Eu digo mais, o implosivo, ele geralmente se autodestrói. E o explosivo é aquele que vai para o ataque de fúria. É aquele que todo mundo já viu alguma coisa e fica assim, né? Tipo, o que é isso, né? Porque a impulsividade no ataque de fúria é violenta, assim. É, e eu vejo que, para quem vê de fora, não entende muito as motivações. Às vezes, às vezes, a motivação daquilo, eu acho que importa muito, né? E eu vejo muitos colegas colocando o borderline no mesmo espectro do narcisismo. É claro que está no mesmo cluster, né? De personalidade, de transtorno de personalidade. Mas eu vejo colocando tudo no mesmo balaio, né? Como se a empatia estivesse prejudicada em todos, como se... E eu vejo muito também isso por conta daquela alternativa do DSM. Colocaram um método alternativo, né? Eu vejo que alguns interpretam um pouco mal isso e acabam colocando tudo na mesma... Como se ele... Fossem iguais, não só. Fossem iguais. Exato. E tem uma diferença muito grande. Com certeza, né? Tem mais emoção ali no border. Exato. A empatia, ela está muito, né? Até demais. Até demais. Existem aquelas empatias, né? A cognitiva e a afetiva, né? E a gente vê que a afetiva do borderline, ela é bem presente, né? Então é tanto essa capacidade de se colocar no lugar do outro, mas de pegar as emoções. Como se ele sentisse as dores que as pessoas que estão à volta estão sentindo, né? E por isso também, que quando eles são estáveis, eles são ótimos reconciliadores, né? São bons concebeiros, são bons cuidadores. Exato. Eu já vi bordas, assim, que trouxeram muita desinstabilidade para a família. Quando os pais adoeceram, foi o filho que mais cuidou. Sim. Cuidar mesmo. E conciliar, e fazer as coisas. É como se, naquele momento que as pessoas estão precisando deles, houvesse uma tranquilidade, uma calmaria de se sentir importante. Exato. Talvez refaça essa auto-percepção um pouco. Sim. De valor. Eu concordo com você. A gente tem que estar sempre muito atento ao fator motivador. A motivação importa muito, né? As pessoas falam pra mim, poxa, mas às vezes o borderline também acaba prejudicando as pessoas que estão à volta. Eu falei, tudo bem, mas uma pessoa que tem crise convulsiva também. Também prejudica. Então, assim, a gente tem que entender que se não foi a intenção da pessoa, por mais que tenha machucado alguém ou que tenha magoado alguém, né? Isso tem que ser levado em consideração, né? E esse foi um dos motivos, até pra eu fazer minha página e criar os vídeos, né? Porque eu via que a maioria dos canais só falavam mal e tinham impressões pessoais mesmo. Então, eu falei assim, como já tem muita gente que fala essas partes negativas, eu vou ressaltar também as partes positivas e as... As qualidades. As qualidades, exatamente. Porque são seres humanos, como todos nós, e quando estáveis conseguem consolidar bem as suas vocações, as suas... E são inteligentes, né? Muito. Nossa, quando eles resolvem... Criativos. Quando eles resolvem escolher um assunto pra saber, eles vão saber mais do que a gente. E se dedicam bem. Se eles resolver estudar o que é borderline, eles vão saber, mas de uma profundidade que você vai consultar eles. Assim, qual é o último artigo que tem aí sobre... Muitos vêm pra mim, às vezes, com um artigo, com alguma coisa, com uma novidade. E é sempre bom ouvir, né? Porque realmente... Existem... Tem pessoas que até falam que o border é um mecanismo de adaptação, né? Na realidade. Porque a pessoa fica mais em alerta. Então, às vezes, detalhes que não percebi, em alguns momentos ela percebe. Só que é aquilo, né? Às vezes, passa do ponto numa reação. Pro mundo real, talvez, no mundo primitivo, essa hiperpercepção ou essa hipersensibilidade fosse determinante pra sobrevivência. Com certeza. Mas, nos dias atuais, isso pode acontecer ao contrário, né? Por exemplo, tem um best-seller que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. Não sei se é hipersensíveis. Tem um livro aí, Bru? Vê aí. Não sei se é hipersensíveis ou super empatas. Não me lembro. E eu estava dando uma olhada, que muitos pacientes leram e me chamaram a atenção. Eu achei que aquilo se encaixa muito dentro do borderline. Essa hipersensibilidade foi o que a gente falou, né? Ele vê alguém fazendo uma injustiça, aquilo é um absurdo, né? Ao mesmo tempo que eles têm esse senso de justiça, se eles dependem de alguém, e esse alguém, um namorado, uma namorada, uma paixão, esse alguém faz qualquer coisa errada, ele não detecta. É como se, assim, sob o efeito da droga, paixão, ele perde. Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Ó, hipersensível. Ah, que legal. Não, esse é nacional. Eu sou hipersensível. Desculpa, vou aproveitar o super poder desconhecido. Mas, eu acho que é hipersensíveis o nome. Ou hiperempáticos. Ou hiperempáticos. Não me lembro. Vê se você acha. Não, achar não tem problema. Porque, assim, eu acho que isso é a grande confusão que as pessoas fazem, e eu concordo com você, que existe o arrependimento. Sim, e o arrependimento é uma forma de empatia ali que é irrefutável nesse sentido. Ele sofre com isso, com as ações dele. E sofre muito. Tanto é que, assim, eu não vejo como chamar uma pessoa, como associar o caráter, por exemplo, se eu vejo pacientes que, quando percebem que fazem mal alguém, às vezes até se autodestroem. Às vezes até acabam com a própria vida. Às vezes não conseguem pedir desculpas de tão envergonhados, mas se automutilam, se autodestroem. Exatamente nesse aspecto. E aí 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 Obrigado.